Amor 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 Eu acho que não é tão sozada Uh! Uh! Oh, cara! Eu vou lá, eu tenho uma irmã O que se chama? Enquanto pisca a flor Já ficou sem custar Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Correr Apoio Vida super Vida super Vida super Que a flor é peraço Vida super Vida super Vida super Cidade maravilhosa Cheguei a brincar de espinha Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheguei a brincar de espinha Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Peço o sangue nas lindas canções Que virão a uma chete Peço a paz dos nossos corações Que cantam alegre e verde Cidade maravilhosa Cheguei a brincar de espinha Que Deus te cura de felicidade Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheguei a brincar de espinha Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Se pode ir embora me dançar Chega de dois filhos Se pode ir embora me dançar Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Chega de um Brasil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Ah, oh, 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 oh Mas que calor Ah, oh, 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 oh Mas que calor Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh O sol estava quente e que morreu Ah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, oh, 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 oh Mas que calor Oh, 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 oh Se pensa que caixa ser a língua Cachaça não é água não Cachaça não é água não E água não é água não Se pensa que melhor que cobra Milhão não é corra não, a coisa não Milhão não pareço por aqui E agora parece um coração Hoje me volta tudo na vida Hoje me volta tudo na vida Mas tudo isso não faz mal, não Hoje me volta o amor Isso eu até acho graça Eu só não quero que me faça Aquela vaga cachaça Eu só não quero que me faça 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 Porque é que eu vou rolar Não sei, eu tenho paciência a te esperar Ainda mais conforto que meus ouvintes eu vou rolar Mas eu aqui não saio, aqui não entendo Mas eu aqui não saio, aqui não entendo Mas eu aqui não saio, aqui não entendo Mas eu aqui não entendo Eu sou Marulio! Mega! Mega!